Amados irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à missa do 19º domingo do tempo comum. Aqui estamos reunidos para celebrar a prática de Jesus, o qual está vivo no meio de nós. Continuamos a leitura do Evangelho de João, no qual Jesus se revela como o pão da vida. Viver em vestibule de orações pelas vocações, hoje nos damos graças ao Pai Celeste e pela vida de nossos pais terrenos. Esses homens se colaboram em nossa criação e são sinais de amor de Deus para conosco. Rezemos pelos pais que esclarecemos, desempregados, abandonados e por aqueles que fizeram a Páscoa Destritiva, dos nossos pais falecidos. Celebremos com fé e alegria, dando início à Santa Lista. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor, pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, ou caminhos, ou caminhos, ou caminhos, ou caminhos, ou caminhos, ou caminhos, ou caminhos. Sou chamada a ser perverdo, salve-nos, e por isso respondi, aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor, pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor, eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha porta uma canção, me uniu como profeta e provador, da história e da vida do meu povo, e por isso respondi, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor, pra fazer Tua vontade, pra viver do Teu amor, eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a graça de Deus, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre conosco. Bendito que Jesus é Deus, e Jesus é o amor de Cristo. Queridos irmãos, minhas irmãs, diante do altar, aproveitemos e pedimos perdão, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, cantando o ato penitenciário. Eu confesso a Deus e a vós irmãos, Tantas vezes peguei e não fui fiel, Pensamentos e palavras, Atitudes, omissões, Por minha culpa, Tão grande culpa, Tão grande culpa, Senhor, piedade, Tem piedade, Tem piedade, Ó Senhor, Senhor, Piedade, Cristo, Piedade, Tem piedade, Ó Senhor, Senhor, Peço a Virgem Maria, Mãe, E a vós, Meus irmãos, Vou responder, A Deus, Pai, Que nos perdoa, E nos sustenta em sua mão, Por seu amor, Tão grande amor, Senhor, Senhor, Piedade, Cristo, Piedade, Tem piedade, Ó Senhor, Senhor, Piedade, Cristo, Piedade, Tem piedade, Ó Senhor, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus, em Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória a Vosso nome, Vossos dons, agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vem, ó nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Vos de Deus, Condeiro Santo, nossas cruzas perdoar. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vos de Deus, Condeiro Santo, cantam todo o seu amor. Vos de Deus, Condeiro Santo, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós, homens de Deus, Condeiro Santo, voa, que sinto o Senhor. Com o Espírito divino, de Deus Pai, nós perdão. Glória, 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 anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Neste momento, vamos apresentar as nossas intenções. Reservo por Francisco, Juliana Silva, 3 anos, 5 meses. Francisco, Evo, Guilherme de Andrade, 2 meses. Francisco, querida do Santo, 1 ano. Luiz Alva, de Sousa, Fiala. E essa princesa, prazer em todos os nossos falecimentos da nossa comunidade. Apresentar a nossa igreja. João. Maria, Marfim de Sousa, filho, 4 por ano. Maria, Orlando, da Ferreira, 9 meses. Para a saúde de Francisco, o Prado da Nova Ventura. Por todos os falecidos do acidente do avião. Deus eterno e Todo-Poderoso, a quem inspirado pelo Espírito Santo, ou Santo, chamar-lhe Pai. Fazer crescer em nossos corações o Espírito de doação filial. Para merecermos entrar um dia na posta da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus. E convosco vivo e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos. O Pai, em seu amor e seguido, nos dirija a sua palavra de vida e salvação. E escutei-nos com a amorosa missão a santas leituras. Leitura do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, Elisa entrou no deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um juníper e pediu para ser a morte, dizendo Agora bate-se, tira a minha vida, ou não sou o melhor que nós fazem. E deitando-se no chão, adormeceu a sombra do juníper. De repente, um anjo tocou e disse Levanta-te de conta. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da círculo e um garro de água. O meu medeiro tornou-lá do rio. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse Levanta-te e come. Ainda tens um caminhão para percorrer. Elisa levantou-se, comeu e pediu. E com a força desse alimento, andou quarenta dias e quarenta noites até chegar na hora do monte de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Prova e verde, com suave é o Senhor. 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 Seu louvor está sempre em minha boca. Minha alma se glória ao Senhor. Prova e verde, com suave é o Senhor. Prova e verde, com suave é o Senhor. Com suave é o Senhor. Senhor Deus, exalvemos todos juntos no Seu nome, todas as vezes que você me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai em verde, com suave é o Senhor, provai em verde, com suave é o Senhor. Provai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai em verde, com suave é o Senhor, provai em verde, com suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar, ao redor dos que eu teme e o salva. Provai em verde, com suave é o Senhor. Provai em verde, com suave é o Senhor, provai em verde, com suave é o Senhor. Provai em verde, com suave é o Senhor. Provai em verde, com suave é o Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus nos marcou, como um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sente bons uns para todos os outros. Sente compassivos, perdoai-os mutuamente, como Deus nos perdoou por meio de Cristo. Sente imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós. Em oração e sacrifício, de suave ou dor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alegria. Sua palavra é alegria. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Toda graça e louvor. Glória a Ti, Senhor. Toda graça e louvor. O Senhor, eu te convosco. Ele 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 te convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Santo Juan. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo os judeus começaram a murmurar em Jesus Porque havia que eu sou o pão que desceu do céu Eles comentavam Não é este Jesus o filho de José? Não conhecendo seu pai e sua mãe? Como então pode ser que desceu do céu? Jesus respondeu Não murmureis entre vós Ninguém pode vir a mim Se o pai que me enviou não a trair E eu ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas Todos serão discípulos de Deus Ora, todo aquele que escutou o pai E por ele foi instruído bem a mim Não que ninguém já tenha visto o pai Só aquele que veio junto de Deus e o pai É verdade, é verdade o dia Quem crê, possui a vida eterna Eu sou o pão da vida Os vossos pais comeram o maná no deserto E no entanto morreu Eis aqui o pão que desce do céu Quem teme e comeu nunca correrá Eu sou o pão vivo desse dia do céu Quem comeu desde que pão viverá eternamente E o pão que eu darei é a minha carne Dada para a vida do mundo Palavra da salvação Glória a Deus Seus carinhos e irmãos Nós estamos no meio de agosto É o meio das vocações O primeiro domingo foi a vocação do padre E nesse segundo domingo Nós temos a vocação do pai Falando de pai Eu quero fazer o resumo O evangelho que hoje Em três palavras Murmurar Pão E pai Agora voltando para o que significa murmurar Esse texto foi escrito Quase dois mil anos atrás Parece que foi escrito uma ordem Porque Nós murmuramos muito É um pecado que a gente carrega anos e anos E está na hora de a gente abandonar essas murmurações Porque estrada a nossa vida Daí a gente não fica satisfeito Fica murmurando Segunda palavra É O pão O pão tem dois sentidos O maná Do deserto Todos comeram E morreram O pão do maná Quer dizer o pão do maná? É a capioca É o pão da padaria É a bolacha É É o cuscuz O café É a batata É o yame É a macaxeira É a macaxeira Um cafezinho Com o leite Bem quentinho E tudo isso Nós chamamos de maná Porque Esses alimentos A gente Consome E depois A gente morre É o sentido do pão É Da Sagrada Escritura Aí outro sentido Outro sentido É mais profundo Jesus Cristo diz Moisés Alimentou vocês Com o pão do maná Mas agora O que vai alimentar É o meu pai Ele diz Eu sou O pão Descrito do céu Então quando Jair diz Eu sou O pão Descrito do céu Ele não está mais falando Desse pão O maná Que mata A folga É o meu pai Falando Outro pão É a sua presença Real A sua permanência Real Pela fé É Ele está falando Da só Da Eucaristia Está falando Da missa É a sua presença Real Outro santo Quem comete A minha carne Que verá Eternamente Ele diz Quem participa Deste pão Celeste Nunca morrerá Quer dizer A alma Ganha A salvação Ninguém consegue Matar a alma Matar o espírito Porque Este espírito Foi alimentado Pelo pão Descrito do céu Que é Jesus Por isso Você nunca deixe Nunca aborde Este pão Verdadeiro O terceiro É a palavra A palavra fugiu O que é o nome É pai Minha memória Não está tão boa Não é Pai Olha O pai Que deu O pão Do deserto O pai Que deu O pão Através Do filho Então Jesus está falando De uma relação Entre o filho E o pai Essa relação É um pai Perfeito É o pai O criador E nós temos Muito respeito Muita fé Por este pai Que nos criou E é pai De todos De todos Mas Também hoje Se celebra O dia Dos pais Esse que está Na terra E esse pai Que está na terra Ele deve ser Também Valorizado Esqueça O defeito Do seu pai E lembre Das qualidades Dele Esse pai Que cuidou Esse pai Que trabalhou Que trabalha Para trazer o pão Botar na mesa Então Esse pai Que testemunhou Esse pai Que orientou Sua filha Sua filha Dentro dos seus Queridos Então É esse pai Que nós estamos Celebrando O dia de hoje E aí Eu termino Uma pequena Memória De uma história Não foi aqui No Maraguá Que se eu disser Descobrir O nome Das pessoas Não posso dizer Mas A história É essa Eu vou colocar O nome Fictíssimo Um amicotor Um amicotor Que trabalhava No balçado E um filho Chamado Zé E todos os dias Quando o pai Ia para o balçado O Zé Ia também Com ele É uma relação De muita Amizade Entre os dois Aí Nessa Amizade O Zé Tomou um pó Tomou um pó Tomou um pó Tomou um cachacinho Tomou um pó Aí chegou em casa Já após o bêbado Aí você sabe Que a mulher Tem ali um outro Afinada Quando viu o Zé Beba Paixão Disse o que ele ia Dele Aí ele O sangue dele Foi para Ficou chateado Veio E a mulher Pa, 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 pa Falou 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 Sermão Maior Do que o padre Ivan Aí ele Não tentou O Zé Não tentou A mulher Falando Contra a cachaça Contra ele E tal Aí deu Tapa Um muro Na cara dela Quando deu Ela caiu Aí rogou 180 graus Quando a pessoa Rola 180 graus Aí Ela viu Estrelinha Escureceu A vista E viu Estrelinha Aí passou Aí O pai do Zé Soube Desse Desse Atentado Aí não foi De manhãzinha Cedo O Zé Foi Para a carta do pai Que ele tomava café Não podia Na cara do pai Que ia Para o roçado Quando chegou Tomou café O pai Ofendeu o café E disse assim Depois do café Ele disse Zé Eu posso fazer uma pergunta Para ti? Aí o Zé Ai Pode fazer Olha Os mais velhos Os mais velhos Que tem herança Do roçado Sabe o que é A veredinha Levante a mão Quem sabe Ou Se ele tivesse falado francês As veredinhas Ele pegou a veredinha Quando ele pegou A veredinha Encontrou Um amigo Chamado João Aí o João Diz Zé O que aconteceu Contigo Zé Ele está tão triste Cabeça Bá Porque o Zé Era um homem Aleve Era um menino Aleve Feliz Com o tempo Aí o pai Desconfirou Não aconteceu Contigo Zé Ele está triste Cabeça Bá Aí ele disse Não João O meu pai fez Duas perguntas Para mim Essa duas perguntas Que ele fez Mexeu comigo Me deixou arrasado Eu preferia Ter levado Uma pizza De barra verde Aí Quem é o mais velhadinho Já levaram Uma pizza De barra verde Olha Olha Barra verde Eu vou explicar Para os outros Que não levaram Uma pizza De barra verde Dizem que é uma Estadinha De fininha De fininha Aí você pega Duas, três Varinhas verde De assim Aí a parte Bata morre Aí diz que Dói Demais É terrível Essa pizza Entendeu É pior Que ficar Adoro Dói Demais Quem levou Leva para a mão Foi eu Então ele disse Para o João Bom, ele teria De ter levado Uma pizza De barra verde Porque ele Ter recebido Esse questionamento Essa pergunta Do meu pai Por isso Que o pai Tem que ser Uma pessoa Digna Honrada Dar o exemplo Dar o testemunho Para mexer Na cabeça Dos filhos Para transformar O filho Quando o filho é Se o pai Não fizer Esse trabalho Daqui a pouco Nem a polícia Conserta mais O seu filho O que deve Consertar É o pai Não com De violência Mas dessa forma Entendeu Mexendo Na cabeça Do pai Como também Domínio Foi o dia do padre Aí o padre Me contou assim Padre Ivan Eu estava Numa missão Na de Aracuba Aí eu me sentei No banco Da praça Eu me sentei Dom Aluís O Rochal Que era o cartel Fortaleza Aí sentou Perto de mim E disse assim Padre Me disseram Que você Estava namorando Mas eu não Acreditei Em pé Aí Esse padre Veio a tarde E disse Padre Pronto Eu estava Namorando O mesmo Mas essa palavra Do Paulino Foi tão grande Tão forte Na minha cabeça Que eu mudei Eu a mudei Uma mão Hoje estou Feliz Como o padre Olha aí As perguntas Ajudam A você Trabalhar Melhorar Crescer Entendeu? Principalmente Hoje Que muita gente Diz que o O padre É um pai É por isso Que eu vou ver Nessa história Que o padre Estava namorando Que mudou de vida Por causa Do O bispo Dizendo Me disseram Que você Estava namorando Mas não acreditei Mas muito sabido Muito inteligente Ele sabia A verdade Mas ele Ele queria Transformar A cabeça do pai O objetivo Do pai É transformar A cabeça Do seu filho Da sua filha Para um lugar Bom E bonito Uma salve Um palmo Para os nossos pais Fiquem puro de fé E vamos Professar A nossa fé Crê Que Deus Pai Enquanto Pai Enquanto Criador Do cérebro Da terra E Enquanto Que Deus Criador E aproveitemos e passamos nossos pedidos a nosso Deus. A vossa resposta será, ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, para que esta celebração pastoral aumente sempre mais a unidade entre os cristãos e seu testemunho expulso para longe todo tipo de divisão e esforça, nós os despedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por todos os grupos que estão combatendo a fome e a desigualdade que assolam o mundo, para que o testemunho eucarístico de nossa comunidade sejam para ele luz e ânimo e nós os pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos nossos pais, para que as bênçãos de Deus sejam abundantes em suas vidas, dando-lhes saúde, felicidade e força para serem testemunhas amorosas a seus filhos e filhas. Pelos pais que estão internos e sem esperanças e pelo eterno descanso dos pais já falecidos, nós os pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por nós, que hoje celebramos a memória pascal de Cristo, a fim de que saibamos pastigar a vida e o pão, assim como Jesus pastigou, assim mesmo, nós os pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Tudo isso, vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu amor é como este pão. Que é rico que alguém plantou, depois colheu, e depois tornou-se salvação, e deu mais vida, e alimentou o povo meu. Eu mereço este pão. Eu mereço este pão. Eu te ofereço o meu amor. Eu te ofereço este pão. Eu te ofereço o meu amor. Minha vida tem sentido, cada vez que eu venho aqui. Eu te ofereço o meu amor. E te faço o meu pedido, de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão. Meu amor é como este vinho, que era fruto, que alguém plantou, depois sonhou. E depois encheu-se de carinho, e deu mais vida, e saciou o povo meu. Amém. 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 O senhor esteja convosco. Deus abençoe, amém. Coração exalou. Nossa geração está em Deus. Temos graças ao senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever de salvação para nós. Graças sempre, em todo lugar. Senhor, o Pai Santo, Deus eterno e todo mundo do nosso. Em vós vivemos, nos movemos e existimos e ainda em nossa condição corporal, não só sentimos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também já possuímos o melhor da eternidade. Pois tendo recebido a exprimiça do Espírito pelo qual ressuscitamos Jesus, nos demos os mortos, esperamos a plena realização do mistério para o Estado. Por isso também nós nos louvamos com todos os anjos cantando a lenda e a celebração a uma só voz. A vossa glória, osana nas alturas, osana, osana nas alturas, osana. Osana nas alturas, osana, osana. A vossa glória, osana nas alturas, osana. A vossa glória, osana nas alturas, osana. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, que nos tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu e deu a sua discípula dizendo, Tomai todos e comendo. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da senha, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças, novamente o entregou a seu discípulo dizendo, Tomai todos e comendo. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a demissão do espetáculo, fazendo isto em memória a mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vim-se, Senhor Jesus. Se lembrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos, porque lhes tornaste digno de estar aqui, na Vossa presença, e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Suplicando e vos pedimos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. O Espírito nos luta no seu corpo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresce na caridade e comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo Gregório, os bispos do mundo inteiro, os presbíritos, os diálogos e todos os ministros do Vosso Pão. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-nos também, na vossa misericórdia, os nossos irmãos, que atorveceram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida. Acolhe junto a vós, na luz da vossa paz. Concedê-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tendo o perdão de todos nós e daremos participar da vida eterna, com a vez de Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que desde o mundo viveram na vossa amizade, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Agora, Deus Pai, todo poderoso, toda homem e toda glória, por todos os séculos e séculos. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 E aí, amém. 3, vocês começaram a Pai Norte vamos chegar no Pai Norte aí vocês ajudam as crianças, tá? 1, 2, 3, já Pai Norte Pai Norte Pai Norte Sanificado seja Nosso Senhor Venha a Norte Vosso Rei Seja feita a Vossa vontade Asse na Terra como no Céu O Pai Norte de cada dia nos sai hoje Perdoai as nossas oprensias assim como nós perdoamos a mente que é o pedido não deixeis cair a meditação mas que Pai do mal amém qual é o presente deles? depois vocês sabem o seu pai e a mamãe um pedaço de bola no final da mesa vão pra casa um casinho bem legal pra vocês voltarem com alegria perda que vai de todos os malos ao Pai dá-nos hoje a Vossa Paz ajudado pela Vossa misericórdia seja um ser livre do pecado e protegido de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz e a esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o Rei do poder agora e paz Senhor Jesus Cristo que serve aos Vossos apontas eu vos deixo a paz eu te dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a Vossa Igreja dá-lhe segundo o Vosso desejo a paz e a unidade nós quem sois Deus como Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre com vós com o amor de Cristo nos unido com o dedo de Deus que tirais o pecado do mundo tem a liberdade de nós com o dedo de Deus que tirais o pecado do mundo tem a liberdade de nós com o dedo de Deus que tirais o pecado do mundo para a paz felizes os convidados para a ceia do Senhor eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno que é de vez minha morada mas Deus é só para você e salve que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna amém eu sou o pão da vida ao pão do céu eu sou o rei dos reis o salvador eu sou o Cristo o filho do Deus vivo me dei por vós só por amor este é meu corpo toma e come este é meu sangue este é meu sangue toma e beber este é meu sangue este é meu sangue toma e beber e vestido de minha força e vestido de minha força este é jaz em mim este é estou convosco até o fim eu venci eu venci o mundo e vos levei do mal tomei vossos pecados deixei nada a cruz eu venci o meu sangue e venci o meu sangue e venci o meu sangue toma e beber e vestido de minha força e vestido de minha força este é jaz em mim este é jaz em mim e vestido de minha força e vestido de minha força e vestido de minha força este é jaz em mim e vestido de minha força 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 Amém. 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 Oremos. Ó Senhor, a comunhão por vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confie. na luz da vossa verdade por Cristo nosso Senhor Amém Boa noite Boa noite atenção aos nossos avisos só para avisar para vocês que desejam adquirir a camisa da nossa comunidade o preço é R$ 35 e vocês me passem o nome de quem vai querer e o tamanho que nós vamos abrir uma exceçãozinha para fabricar certo? quem desejar adquirir a camisa da nossa comunidade pode me procurar para passar o nome e o tamanho e o que a gente vai voltar a fazer terça-feira dia 13 Santa Missa às 19 horas em honra a Nossa Senhora de Fátima aqui na nossa comunidade então todos estão convidados a vir prestigiar a nossa mãe nossa padroeira aqui da nossa comunidade uma padroeira fortíssima né gente a nossa padroeira então nós não podemos deixar de vir o texto dos homens convida todos os homens da comunidade que toda quarta-feira às 19 horas virem a rezar um texto né aqui na capela você que é homem e ainda não faz parte venha se juntar e aumentar a força na oração venha fazer parte venha participar dos grupos e pastorais da nossa igreja então mais uma vez estou aqui convidando os homens né a vir se juntar aqui às quartas-feiras às 19 horas pra fazer uma força maior né de rezar o texto muitas vezes as mulheres rezam o texto sozinha em casa aí se você não quer rezar junto com elas lá vocês vão rezar aqui na quarta-feira vai ser só um né tem a mulher então eu deixo aqui os convites aos homens informar aos dizimistas né que ainda não tem o código pode estar passando lá na mesa do dizimismo né ou se o seu código já veio certo porque tem muita gente que não tem o seu código né aí tem que perguntar meu código já veio meu código já veio veio muito código dos dizimistas então se você ainda não tem né o seu código pode passar lá na mesa do dizimismo pode jogar uma rocha porque o dizimismo também né é de grande importância para a nossa catéria é um ato de fé né de partilhar o que nós recebemos nós recebemos e partilhamos com a casa de Deus então é o nosso dever ser católico não é só nem rezar ser católico também é ser dizimista né é o ato de fé da nossa fé concreta e é onde se mantém a nossa catéria então se você ainda também não é um dizimista venha fazer parte né desses momentos de fé que nós temos o próximo domingo dia 18 tem inscrição para o batismo tá é o último batismo desse ano crianças a partir de zero ano né a seis anos então os pais que tem criança para batizar a partir de oito horas aqui na nossa comunidade vai ser em toda a paróquia aqui no Parque São João vai ser aqui na capela a partir das oito horas da manhã e não esqueçam de trazer os documentos façam uma boa escolha nos parrinhos tá e vamos batizar essas crianças desejar a todos os pais aqui da nossa comunidade muita sabedoria né muita fé muita saúde e que nunca desistam de educar os filhos de vocês na fé perceberem sempre na oração sempre pedindo a Deus fortaleza né na missão de seu pai de ser mãe né também que tem muita mãe que faz o papel de pai também né que muitas vezes não é fácil né se torna um pouco difícil essa missão de educar os nossos filhos então que Deus dê o nome muita sabedoria muita saúde sobre todos os pais da nossa comunidade eu também queria falar pra vocês que nós vamos fazer um trabalho agora uma forcinha maior nós vamos fazer um pingo né um carneiro um ventilador e de marquete vai ser dia 22 de setembro depois da festa da perna recebido e a cartela vai ser 5 reais e é em prol da nossa dívidazinha dos bancos então nos ajudem a vender a comprar e participar também desse vídeo nesse dia nós vamos colocar comida também pra vender tá certo então nós temos duas fontes de renda pra nós trabalhar a barraca e o pingo então vamos comprar a carteira é 5 reais e tudo o que nós arrecadarmos vai pro nosso caixa da nossa conta da nossa dívida né os bancos tá certo quero agradecer aqui a todos que vem ajudando na barraquinha de Nossa Senhora de Fátima e pra outros bancos também né peço que quem quiser poder nos ajudar com doações pode procurar o conselho pode me procurar pode procurar Ana Maria ou Anselmi né porque as minhas amigas elas já vão se escondendo de mim sabe aonde eu vejo ela eu faço assim ou aí elas já sabem que eu vou pegar e pedir alguma coisa aí elas já vão se escondendo de mim então né se vocês quiserem nos ajudar com a canja ou com o bolo ou com a torta pra barraco de domingo podem nos procurar aí eu não falei demais mas agora nós vamos fazer o sorteio do dia dos pais porque o dia das mães teve e os pais não podiam ser de frente tudo bem que o dia dos pais alguém tá mais simples o dia das mães ele tá mais recheado né vai dar certo né nós não poderíamos passar em branco então peço uma ajuda da Luísa e vamos sortear o primeiro número nós fizemos os numerozinhos sem números gente não tem tanto triste porque eu acho que não tem trinta pais aqui tem mais é mãe viu então os pais tem que vir mais pra isso é bem pouquinho homem mas vamos fazer primeiro eu vou pedir pro Léo tirar o número vai tirar o teu não número 44 olha olha aí o seu tavalcante olha aí a salva de palmas desse batalho parabéns o seu tavalcante eu tiro uma potinha aí com a Luísa agora agora eu vou pedir pro papo e vão tirar eu já sei o número dele viu número 100 parabéns 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 aquele dia dos pais eu vou pedir aqui a Letícia que está na racó o pai vai colocar isso aí número 78 7 8 78 está aí presente o pai do número 78 vai aí vem enquanto ele vem eu vou tirar a outra aqui pedir a graça número número 41 deu 78 não pode não pode não pode 78 pronto 78 obrigada Deus abençoe bem-vindos pais olha gente 41 olha olha gente ainda tem o tempo aqui para as meninas Número 74 Número 74 olha aí uma salva de palmas para trás parabéns feliz dia dos pais muita saúde e agora 84 84 84 batamos batamos na trave está com queijo está com queijo está com queijo Parabéns, Demir! E agora o número 21. Olha aí o seu número. Número 21. Mas ainda tem mais um presente. Pedibata Xant. Qual é a prova dos nomes? 21. 21. Parabéns, seu Romo Felipe nos faz. Mais uma vez, Romo, aqui. Olha a foto. Pronto. Pronto. Agora o último print. Número 12. Olha aí. O seu Gonzaga. É, eu não vou. Não, não. Começa a gostar aqui também. Obrigada, gente. Feliz dia dos pais. Muita bênção. Muita saúde. Obrigada a todos que serviam. Padre Irmão, pela paciência. E até domingo. Até dia 13, se Deus quiser. O Senhor esteja com vós. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor e em paz, que Ele vos acompanhe. Santo final. Minha prece de Pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de Pai é que meus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos. Amém. Que sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos, é prece de quem agradece. Nossa prece de filhos, que sentem orgulho dos pais. Que eles vêm em seus caminhos, louvem e sejam amados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina, cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina, indignado. Obrigado.